Matt! Matt! Você me daria a mesma opção? O quê? Se eu desistir da vingança contra a Catherine, você me daria a mesma opção que deu ao Tyler? É... eu não sei do que tá falando. Hum... sabe sim. Você não pode fazer isso comigo, tá? Não pode aparecer e me distrair enquanto meu amigo tá em perigo. Enquanto você ia pra direção errada, eu ouvi ao longe os gritos de desespero do Matt. Onde? Não se preocupe não, meu amor. Eu cuidei disso. Acredite, ele vai gostar muito de quem foi salvá-lo. Eu sumo três meses e olha a confusão que se meteu. Ah... 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 Ah...